MPLA cria campanha nas redes sociais para criticar a postura do professor que organizou a manifestação junto dos seus alunos exigindo carteiras novas na escola 5008, que fica situado na estalagem. E o governador de Luanda, Manoel Homem, também atacou o professor, e até agora o professor continua detido. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês o vosso boy Henrique Estreff para mais um nosso canal pessoal. Quem não está inscrito, se inscreva no canal e deixa o seu like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Os alunos da escola 5008 na estalagem vêm estudando em condições extremamente precárias há muito tempo. E sempre reclamaram na direção da escola que não temos carteira, nós somos aqui 100 alunos, mas só temos aqui 30 e tal de carteiras. A direção nunca fez nada. O professor também sempre lutou com a direção para solucionarem este problema. E minha família, este caso está a acontecer em Luanda. Agora, imaginem nas províncias. Senhor, reação só. Muito obrigado por nos sentar. Nós sentamos com todo o despeito. Muito obrigado mesmo. Este vídeo aí é na província do Is, minha família. Vocês viram como é que as condições que as crianças estavam a estudar. Mas, enfim, e como a situação não estava a ser resolvida, o professor disse aos alunos, epá, nós temos que manifestar para solucionarem o nosso problema. Os alunos também toparam e, juntos, saíram às ruas para chegar até a administração municipal de Viana para solucionarem o problema das carteiras. Infelizmente, a Polícia Nacional do MPLA reprimiu a manifestação, fizeram disparos com arma de fogo, bateram o professor em frente mesmo das crianças e prenderam o professor. E depois do caso viralizar na internet, muitas pessoas apoiaram a iniciativa do professor. Inclusive, também é eu, minha família. Eu apoiei claramente o que o professor fez, porque é difícil uma criança estudar sentando no chão, sentando numa lata de leite, enquanto que o país está a lançar projetos como o do satélite Angosati, que custou milhões e bilhões de dólares dos cofres do Estado. Mas carteiras apenas não temos. Aonde é que está, então, aí o Matias Damasio, que apoia o MPLA? Aonde é que está o teu MPLA? Não está conseguindo nem colocar carteiras. Aonde é que está o Big Nelo, que apoia o MPLA para falar, pelo menos, por que o teu MPLA não está conseguindo colocar carteiras? Coisas que é simples. Nosso país tem boa de madeira. Carteiras na sala de aula não há. Ah, aonde é que está o Victor Hugo Mendes, que disse que Deus queria que o MPLA governasse assim? É? Epa, família, é complicado, né? Mas o MPLA também não ficou parado, minha família. O MPLA criou uma campanha para diabolizar o professor, que não usou as crianças para criar vandalismo. Como sempre, minha família. É assim, eu quero aqui vos levar a uma breve reflexão simples. Quem acompanhou muito bem a campanha eleitoral do MPLA, sabe que o MPLA, em muitas situações, usou as crianças, minha família. Colocaram crianças nos seus comícios, levaram crianças que estavam a estudar em comícios do MPLA. Isso aconteceu em várias províncias do nosso país. E olha que esses comícios não eram para beneficiar as crianças. era para beneficiar o MPLA, para mostrar que o MPLA tem povo. E isso é muito grave, mas ninguém falou nada. Nós falamos bem sobre o caso, mas o MPLA continuou a fazer isso como sempre, minha família. Agora, as crianças saíram às ruas para exigir uma coisa que nem deveriam exigir, porque o governo disse que está a solucionar o problema das carteiras. Sr. Presidente, também há dificuldades na educação. Há faltas de carteiras, salas de aulas. Há dificuldades que também vêm sendo superadas. Até uns tempos atrás, até carteiras eram importadas. Nós hoje estamos a preencher muita sala de aulas com mobiliário mediangola. Estamos a equipar as nossas escolas com mobiliário mediangola. Mas como João Lourenço é mentiroso compulsivo, as crianças tiveram que optar por protestar com o professor para exigirem carteiras novas naquela instituição. Isso aqui até nem seria um tema, porque seria o básico dos básicos que o governo angolano tinha que resolver, minha família. Agora estão a falar que não, o professor usou as crianças. Usou as crianças para quê? Quem usa as crianças angolanas é sempre o MPLA. O professor não usou as crianças. As crianças manifestaram porque elas precisam de carteiras, minha família. Então, eu coloquei aqui este exemplo da campanha eleitoral, só para nós ter noção que quem usa as crianças no nosso país é o MPLA. Estão a crucificar o professor, estão a minimizar o fato da Polícia Nacional do MPLA fazer disparos durante uma manifestação de crianças indefesas, minha família. Estão a minimizar isso. Isso nem é assunto, minha família. Nas campanhas que o MPLA está a criar na internet a diabolizar o Coronel Bernardo, que é o professor, eles nem estão a mencionar o fato da Polícia fazer disparos, da Polícia espancar brutalmente o professor nos olhos das crianças que vão ficar com trauma daquilo, minha família. Que tipo de partido é esse? Sinceramente, eu não entendo como é que o MPLA trabalha. Eu não sei se é falta de amor, é falta de empatia. Realmente, eu não entendo como é que o MPLA trabalha, minha família. Não está a mencionar uma coisa grave, que é a polícia fez disparos. Para quê? Para quê? Contra crianças indefesas. E o novo governador de Luanda, o senhor Manuel Homem, publicou na sua rede social a repudiar o professor. Chamou o professor de irresponsável, de aludido. Só porque o professor queria que os seus alunos sentassem em carteiras, virou irresponsável, minha família. É triste. O que mais me dói é que o governador de Luanda fez aí um texto bem grande, mas não mencionou o facto da Polícia Nacional fazer disparos, minha família. Epa! Que que é isso, minha família? Que tipo de governador nós temos nesse país? Esse senhor... O facto da polícia fazer disparos não diz nada para ele, minha família. O que mais lhe importa é só o quê? Proteger a hegemonia, proteger o partido único, minha família. Nós somos governados, talvez, por reptilianos, por extraterrestres. Eu não sei quem são esses. São mesmo angolanos de verdades ou são de outras nacionalidades e não têm coração, minha família. Porque é grave, é grave um governador não criticar a postura da Polícia Nacional e criticar somente um professor que queria carteiras para os seus alunos, minha família. Que tipo de pessoas são essas? Particularmente, eu não tinha esperança com esse senhor Manuel Homem, não. Eu sabia que ele era um incompetente, eu sabia que ele podia fazer tudo para proteger o seu MPLA. E nada para proteger o povo, minha família. Imagina se fosse aí um sobrinho dele, um primo dele, naquela multidão das crianças onde a polícia fez disparo. Falaria isso? Será que ele não ia criticar a postura da polícia? Hã? Epá, só porque aí não tinha ninguém que é da família dele. Depois do governador ser detonado nos comentários, ele foi bem criticado nos comentários, ele eliminou a publicação, minha família. Mas já era tarde porque já fizeram captura de tela. Por mais que o senhor Manuel Homem eliminou a publicação, nós temos a plena certeza que o senhor é uma vergonha como governador de Luanda. O senhor não tem empatia com o povo? Não tem. Exigimos que o coronel Bernardo seja mesmo libertado. Devem libertar esse professor porque ele só queria o certo para os seus alunos. Carteira para os alunos estudarem num ambiente confortável para absorverem um conhecimento num ambiente muito bonito e confortável. Liberdade já ao coronel Bernardo. Se você gostou deste vídeo, Deus não, por favor, deixe outro like, comente e partilhe para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoa Angola e abençoa o que está mais tira agora. Ficamos por aqui, família. Ficamos por aqui, família.